Ouvir a melodia na minha cabeça inteira, todas as notas, era só tocar. Como é mesmo o seu nome? O meu nome é... Reginald Dwight. Reginald é o nome do meu avô. Como que aquele gorducho, do meio do nada, conseguiu virar músico? Você tem que matar essa pessoa que você é agora para se tornar a pessoa que você quer ser. Pensei em mudar o meu nome pra Elton, mas é meu nome. Eu sei. Pode ser o recordista de venda se quiser. É hora de ousar. Compre algo espalhafatoso. Você consegue tocar com isso? Mostre quem você é. Só não se mate com as drogas. Como é ser o astro? Não é pra sempre. Vamos aproveitar enquanto dá. Se souberem dos nossos encontros, é o fim. Eu só quero que você perceba que você tá escolhendo uma vida em que você vai viver sozinho pra sempre. A senhora não pode cantar sem essa parafernália toda. Pessoas não pagam para ver Reginald Dwight. Eles pagam para ver Elton Jones. Círculo. Eu sei. Você tem noção da missão que é? Ainda receberei meus 20%. Após ter se matado. Eu devia ter fio de mais comum. Você nunca foi de mim. Ele é o garotinho tão tímido. Olha como ele está agora. Olha como ele está.